Então, prestem bem atenção aonde devem ficar os seus reguladores aqui nessa placa. 7805, 7905, o LM317, o 78L33 e o TL431. Cada CI com seus grupos de três terminais para cada pino do circuito integrado. Então, assim, nós já estamos prontos para iniciar as experiências do volume 6, que fala sobre os reguladores de tensão. Agora, na experiência 68, nós vamos estudar o funcionamento do TL431. O 431 é um CI que é um comparador de tensão ou um amplificador de erro. Ele pega uma determinada tensão, ele tem uma tensão de referência interna que é 2,5V. Quando a tensão do lado de fora igual a ultrapassar 2,5V, ele conduz uma corrente internamente. Então, nessa experiência aqui, o TL431 parece um transistor de pequena potência, pino 1, 2, 3. Sendo que o pino 1 é o pino que vai receber a tensão, que vai comparar com a tensão interna dele, que é 2,5V. O pino 1 recebe a tensão. O pino número 2 seria como se fosse o catodo de um diodo zener. E o pino número 3 é como se fosse o anodo do zener. Então, seria um diodo zener de três terminais. O anodo é o 2, o catodo é o 3. E o pino 1 é o pino que recebe a tensão de referência. Quando a tensão do pino 2 igualar ou ultrapassar a tensão interna dele, que é 2,5V, o diodo vai conduzir uma corrente entre o diodo interno dele. Na verdade, não é bem um diodo. Ele tem um transistor interno, mas para a gente poder entender melhor, é como se fosse um diodo zener. Aí ele passa a conduzir aqui. Então, para essa experiência, nós vamos utilizar o TL431, um potenciômetro, um resistor de 22K, um resistor de 1K e o LED. Então, pessoal, no caso dessa nossa experiência aqui, é um circuito bem simples. A gente ligou o mais B no potenciômetro, o outro extremo no terra, o meio dele no resistor de 22K e no terminal de referência do CI431. O terminal 2 ligamos no terra. O terminal número 3 nós ligamos no catodo de um LED. O anodo ligamos no resistor de um K e no resistor de um K na linha de mais B. Qual que é a ideia? Quando eu alimento o circuito, sempre que o potenciômetro é virado para esse extremo aqui, para a direita, a tensão aplicada no pino de referência do CI é menor do que 2,5V. Como ela é menor do que 2,5V, o CI não vai conduzir entre os pinos 2 e 3 e não vai acender o LED. Agora, se eu girar o potenciômetro para o outro lado, quando a tensão ultrapassa, quando a tensão no terminal de referência ultrapassa os 2,5V, é sempre 2,5V. Ultrapassou os 2,5V, o CI passa a conduzir entre o terminal 3 e o terminal 2 e o LED acendeu nesse caso. Então, é dessa forma que funciona o TL431. Sempre que a tensão no pino de referência quer ultrapassar 2,5V, ele conduz. Enquanto não ultrapassa, fica baixo, ele não conduz, ele funciona com uma chave desligada.